Nesta corrida eu vou, sei que ganho de ti Conta até cem eu vou, tá tudo erradinho Deixa que eu vou contar, e vou acelerar Corre pra me pegar, que eu tô na frente Corre, 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 minha motinha Eu tô na garupa, papá Eu tô na garupa, papá Sai da minha garupa, papá Sai daí menina Não dá pra me correr, minha moto tá devagar Motinha tá pesada, não dá pra acelerar Cosquinha na cintura, não tampa o olho não Pé de bunda no chão, vai ter que consertar Vai logo amiga, corre, minha mãe vem lá E tá com a cinta Vai, conserta, conserta a minha motinha Vai, conserta, conserta a minha motinha Vai, conserta, conserta a minha motinha Calma, calma, calma Ai amiga, ainda bem sem tudo, gente Tava com essa fita boa e bem frio Ai que bom né amiga Vamos amiga, vamos Antes que a minha mãe chegue Vamos embora Tchau Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Gente, a meta desse vídeo vai ser 15 mil likes Tchau Coraçãozinho Tchau